Olá meninos e meninos do canal Super Chico um pouco, tudo bem com vocês? Eu tô aqui nessa cidade de Pupiara, Bahia, no interior da Bahia, né? Pra tá fazendo esse vídeo, né? Sobre compras de brechó. Tô aqui com minha sobrinha Gabriela. Olá pessoal! E a gente, eu vou tá mostrando algumas comprinhas, né? Que eu fiz aqui em brechó, gente. Porque assim, eu fiz uma compra... Tem um cachorrinho aqui do lado, gente. Ele fica querendo participar do vídeo também. Então, eu fiz um vídeo lá no brechó de Vitória da Concrista. E o pessoal reclamou que eu não falei os preços. Gente, eu não falei o preço porque não foi uma viagem a passeio. Eu fui lá pra contar, acompanhando a cirurgia da minha mãe, né? Tem algumas pessoas que não citam problemas pessoais, né? No vídeo, mas eu cito, gente, pra mostrar pra vocês que é possível, sim, a gente ser feliz em meio à dificuldade. Quem tem Jesus no coração é feliz, né? Mesmo a gente tá passando momentos difíceis, né? Difíceis, Deus nos dá vitória. Graças a Deus, minha mãe tá super bem. Eu tô aqui super feliz, falando que tô feliz de verdade, tá bom? Então, eu vou tá mostrando algumas comprinhas aqui do interior da Bahia, né? Na cidade de Pupiara. Vou começar primeiro com o cinto da minha sobrinha Gabriela, né? Gente, olha que coisa mais linda esse cinto, gente. Olha o detalhe dele todo em strass. Esse cinto aqui, eu não posso falar que eu comprei, gente, porque eu ganhei esse cinto, gente. Esse foi o brinde, né? É, esse aí foi o brinde. Eu ganhei esse cinto. Então, gente, é muito barato. Eu vou tá mostrando os outros cintos que eu ganhei, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Esse tom de laranja, gente. Esse aqui, gente, sabe quanto eu paguei? Um real, gente. Então, aquele vídeo que eu fiz lá na cidade de Vitória da Conquista foi mais pra tá mostrando pra vocês, gente, que é possível, sim. Você está encontrando roupas de marcas, né? Roupa que nós encontramos em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, gente. Tem muita gente da Bahia que entra em contato comigo, né? Porque eu moro em São Paulo. Entra em contato comigo perguntando os endereços do brechó de São Paulo, querendo as marcas que nós temos lá. Só que aqui, na cidade da Bahia, né? Qualquer lugar do Brasil que você for, você encontra um brechó com coisas que nós encontramos em São Paulo, tá bom? Então, gente, eu não tenho brechó. Os brechós que eu gravo vídeo, eu gravo gratuitamente, tá bom? Eu não cobro nada. As pessoas me dão, assim, às vezes algum presente, algum brinde, né? Porque é voluntariamente, mas eu faço mesmo o roblo que eu gosto. Então, quando eu vou no brechó, que eu vejo um produto de qualidade, que é um brechó que tem roupa e sapatos e acessórios de qualidade, minha mãe passando aqui, gente. Aí, eu pego... Quer falar, mãe? Então, gente, minha mãe, graças a Deus, quando eu tava lá em Vitória da Conquista, eu fiz aquele vídeo muito corrido, porque ela tava na sala de cirurgia. Ela parece ser uma cirurgia muito simples, mas ela acabou indo pra UTI. Então, gente, eu fiz muito rápido, por isso que eu não falei os preços. Mas hoje eu vou estar mostrando as comprinhas que eu fiz aqui na cidade de Upupiara, Bahia. Aqui no interior, na Bahia mesmo, cidade com, acho que com 8 mil habitantes, né? Na B10 mil, por aí. É, uns 10 mil habitantes. 10 mil habitantes, gente. E eu encontrei brechó e encontrei as mesmas marcas que nós encontramos. Então, o que eu vou estar mostrando pra vocês também, gente, é essa Melissa. Olha, a Gabi já gostou. Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. Exclusiva, gente. Original. A Adriana Barra, gente. Que, assim, a Melissa, ela faz algumas coleções que são exclusivas, são limitadas. São apenas alguns pares, né? Que acabou aquela coleção, eles não fabricam mais, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Melissa. Aí que eu tô fazendo o vídeo mesmo, né? Porque ela gostou, a Gabi. Eu achei linda. E não ficou pequena pra mim. Então, pelo jeito, vai parar com ela. Sabe quanto eu paguei, gente, nessa Melissa? Eu paguei dois reais, gente. Aqui foi num brechó de garagem, aqui, perto da Praça Eugênio de Araújo, aqui na cidade de Pupiara, que é uma cidade pequena, então todo mundo conhece. Mãe, Eugênio de Araújo foi o que nosso? Foi bisavô? Hein, mãe? Não. Tataravô. Tataravô. Oi. É que meu nome, meu pai colocou só o sobrenome dele, é Reis, e a minha mãe é da Alvaro Araújo, gente. Aí eu queria muito até a minha mãe. Tchau, amor. Dá beijo ao pessoal do Super Chique. Beijo, pessoal, até. E aí é que ela vai trabalhar, gente. Quando ela tiver tempo, ela vem fazer mais vídeo comigo, tá bom? Gente, olha que lindo esse cinto, gente. Eu amei esse cinto aqui, gente. Eu paguei um real nesse cinto lindíssimo. Outro cinto também que eu amei foi esse aqui. Olha que lindo, gente. Gente, eu também, esse aqui também foi um brechó de garagem que tem aqui perto da Praça Eugênia de Araújo. Gente, olha que coisa mais linda esse cinto, gente. Não tem uma pedrinha de estrais faltando, gente. Esse cinto aqui também paguei um realzinho, gente. Então, gente, eu prometi que eu não ia falar, gente, tem gente que acha que eu falo de propósito, mas não tem como não falar, gente. É, eu sou que nem a Sabrina Sato. A Sabrina Sato, de 10 palavras que ela fala, 9 é gente. Olha, pessoal, então eu falo pessoal. Olha, gente, esse cinto de couro bordado, que coisa mais linda do mundo, gente. Olha que coisa linda, gente, ó. Olha, eu paguei um real nesse cinto. Olha esse tom de laranja, gente. Paguei um realzinho, gente. É muita coisa. Então, assim, o pessoal sempre entra em contato comigo, né, perguntando o endereço do brechó de São Paulo, o pessoal do Pernambuco, daqui da Bahia. Eu falo, gente, não é que eu não quero passar o endereço do brechó de São Paulo, mas não há necessidade de você sair da Bahia pra ir pra São Paulo pra você encontrar roupa de marca. Porque eu tô aqui no interior, né, Sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, uma cidade de mais ou menos 9 mil habitantes. Eu encontrei, gente. Eu encontrei aqui um blazer italiano lindíssimo, gente. Ele é muito acenturado. Até agora eu não sei se é masculino ou feminino. Mas ele é muito acenturado. Olha que coisa mais linda, gente. Esse blazer todo forrado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele é italiano. Deixa eu procurar aqui, gente, a etiqueta. Gente, assim, meus vídeos, às vezes eu não... A marca dele é Carlo Batistoni, Milano. Estamos bem pertinho, ó. Milano. Então, assim, os meus vídeos são todos feitos com celular. Eu não tenho câmera, assim. E, assim, eu... Primeiro eu coloco as coisas que eu sou... Que eu tenho prioridade pra mim estar comprando, né? Mas assim que eu tiver condições, eu vou estar comprando uma boa câmera pra estar mostrando direitinho pra vocês, gente. Olha que lindo, gente, esse blazer. Esse aqui, gente, eu paguei 5 reais. Olha a qualidade do tecido, gente. Eu vesti, ele ficou muito lindo. Hoje eu tô com um kimono, gente, que é um vestido indiano. Ele é bem soltão, mas que é muito quente na Bahia, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar ele pra vocês verem no corpo. Gente, ele fica um charme. Então, eu acho que ele é feminino por causa do... Olha, gente, coisa mais linda. Ele fica muito acinturado. Olha que legal. Vou levantar um pouquinho assim, gente. Olha, ele fica muito lindo no corpo, muito alinhado. Então, eu tô achando que ele é feminino. Nossa, ficou um sim charme mesmo. Outro também que eu encontrei lá. Esse aqui foi na... Também foi na... Uma roupa importada. Encontrei aqui na cidade de Piara. Também nesse brechó perto da... Pra ser o gênio de Araújo. Que minha mãe disse que é tatarabô. Então, gente, importada também, ó. Que é difícil estar mostrando pra vocês. Eu vou tentar mostrar deitinho aqui, ó. Uma blusa... Olha que coisa mais linda, gente, essa blusa. Essa aqui ficou muito bonita no corpo, né? Porque eu tinha emagrecido, gente. Mas aqui na Bahia não tem como você não engordar, né? Muita coisa. Essa aqui... Ah! Essa aí eu paguei... Foi cinco reais, gente. Olha que eu encontrei aqui no bazar, gente. Que o pessoal é doido por essa marca, pessoal. Olha, gente, Zara. Gente, Zara. Olha, US Way. Não é Brasil Zara, gente. Essa aqui também eu vou deixar pra minha sobrinha. Olha que linda essa calça, gente. Ela é muito linda, gente. Muito, muito linda mesmo. Essa aqui, sabe quanto eu paguei nessas Zara aqui na Bahia, gente? Dois reais. Tá mostrando outra também. Olha, gente. Olha que eu encontrei lá. Essa aqui não teve como eu não trazer, gente. Olha. Importada, gente. Olha a qualidade da etiqueta. Só olhando a qualidade da etiqueta. Olha, Tome High Life. Acho que assim fala, né? Vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Gente, essa aqui eu também acho que eu paguei foi três, dois ou foi três reais. Essa aqui eu não lembro, mas foi entre isso. Ó, novinha. Muito linda essa polo, gente. Fiquei apaixonada. Essa aqui também. Essa aqui eu comprei no brechó da Zilma. Essa aqui eu não sei o nome da rua dela, gente. Mas olha que saia jeans, gente. Mostrar a primeira etiqueta pra vocês verem. Gente, é um jeans maravilhoso, ó. Ela é bem longa. Olha que coisa linda. Não sei se tá dando pra vocês verem, porque a luz não... Olha. Ela tem... Olha atrás, gente. Coisa mais fofa. Aqui atrás... Aqui na frente, gente. Olha a qualidade do bordado, gente. Tá novinha, gente. Paguei sete reais nessa saia nova, gente. Sete reais. E essa aqui eu ganhei também lá. Esse aqui é do brechó, né? Que é uma travessa. Dá pra ser o gênio de Araújo. Essa aqui, gente. Olha que linda. Essa aqui eu ganhei. É muito linda essa blusinha, gente. Olha. É uma malha maravilhosa, ó. Muito gostosa. Linda, linda. Essa aqui a moça pegou e me deu. Eu comprei bastante coisa e ela estava me dando. E outra também que eu comprei nova. Foi essa aqui, gente. Eu também paguei dois reais. Ela veio com a etiqueta. Olha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela veio e eu arranquei a etiqueta dela. Mas é uma malha fria. Muito gostosa também que tá. Dá pra usar aqui na Bahia. Procurar mais coisa aqui, gente. É muita coisa. Mais cintos, gente. Esses cintos, gente. Esse aqui é morena rosa. Também é uma marca que tem no Shopping São Paulo. Olha que coisa mais linda também. Ele é tom de laranja. Olha que lindo, gente. É muito foco esse cinto, gente. Olha que coisa mais linda. Eu paguei um realzinho. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? E não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal. Deixe seu gostei. Compartilhe o vídeo. Tá bom? Graças a Deus, né? O pessoal que... Algumas pessoas que estão inscritas no meu canal. Que acompanham, né? Acompanham também sobre a cirurgia da minha mãe que ela foi pra o Tei. Graças a Deus. Ela tem 20 dias já que ela fez a cirurgia. Ela tá ótima. Tá tendo uma ótima recuperação. Eu tô muito feliz. Tô sem maquiagem, gente. Porque aqui no Nordeste é difícil você usar maquiagem. É muito quente. E também, assim, eu tô tão feliz, né? Pela saúde da minha mãe. Por ter... Deus ter, assim, abençoado. E ter dado tudo certo, né? Que a gente nem preocupa muito em tá passando maquiagem. Tá bom? Então, peço pra vocês continuem orando pela minha vida. Pela vida da minha família. Tá bom? E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu vou tá fazendo um vídeo, gente. Dando dicas. Eu não tenho brechó. Não tenho vazar beneficente. Mas eu vou tá fazendo um vídeo dando dicas pra quem quer abrir um brechó. Muitas pessoas enviam, né? E-mail pra mim perguntando, né? Como fazer pra abrir um brechó. E, assim, eu já comprei roupas maravilhosas. Como eu frequento brechó, eu tenho algumas dicas que são essenciais. Assim, quando eu chego num brechó, né? Que eu observo, né? Pra pessoa que quer abrir um brechó. Porque tem algumas coisas que se a gente chegar no brechó, a gente vê. A gente já sai logo, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Não esqueça de tá compartilhando o vídeo. Vai lá no Google Maps, gente. No Google Maps, lá, tem as minhas fotos, né? Dessa minha viagem, né? Daqui na Bahia, né? Que é da cidade da minha mãe. Tem de São Paulo também, onde eu moro, tá bom? Então, vai lá, deixa o like lá nas fotos do Google Maps. Vai também no Instagram. Se inscreva no Instagram, tá bom? E, querendo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.